Fala galera, beleza? O que eu falo com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui com um vídeo de um game que lançou recentemente que é o The Last Campfire e eu joguei ele em live e mano, é um joguinho muito, muito bonitinho, ele tá em português ele tá disponível na Epic Store, inclusive é um dos jogos que eu já eu tinha visto o trailer dele em algum evento de games há muito tempo porém como ele sai na Epic, eu não tenho o costume de olhar na Epic, eu quase não quase ele passa a ser despercebido no lançamento dele, então espero que vocês curtam, se vocês curtirem eu trago mais, eu tô jogando ele em live então a gameplay que vocês vão ver foi retirada de live então se vocês curtirem aqui eu trago mais partes não esquece de deixar o gostei no vídeo, ajuda muito, é muito importante, comenta aí o que acharam lembrando, tem vídeo novo todo dia, meio de meio no canal e tem live na Twitch às 3 da tarde, inclusive hoje tem live, tá? 3 da tarde cola lá e é isso, curtam o vídeo e é isso, velho, é muito bonitinho, velho e aí 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 passarinho me eu fui brigar com passarinho e perdi o remo velho O que é isso? Ah, eu tô com medo, velho Ah, mano, que jogo fofo, velho Quer dizer, eu tô com medo do caso do personagem, né, tapou o olhinho, isso que eu quis dizer Tem um lugar pra onde vão as brasas perdidas Calma, deixa eu passar o negócio rapidinho Pronto O Homem-Soluz começa a se apagar Ah, minha luz se apagou, velho Tem que clicar Ah, com o mouse Brasa correu por ficar sem se mexer porque eu não consegui ler Ah, eu não tenho opção no primeiro jogo, tá, deixa então Cara, eu vou tirar essa seta do mouse pra vocês e aí fica mais bonitinho, né Calma Não tem setinha do mouse no jogo, aí Isso só já tem um efeitozinho Dá pra vocês vir onde eu tô clicando O muro reduzia O motor mostrava brasas em uma jornada sagrada Arturie, mano Tem que ver que eu tô ali Tem um ponto ali Embora eu sentia tanto medo e solidão Era um alívio ter alguém com quem falar Eu não sei se bem falar Embora eu consegui se mover, o brazo tinha medo demais para desviar o olhar Foi quando eu percebi uma pequena bolsa Bolsa da Estranha A bolsa pareceu pesada, o brazo olhou dentro A Estátua resplandecia brilhante sob a luz Estátua dourada Havia um símbolo no chão Ah, entendi Maraca, velho, que jogo bonito Eu consigo usar a estátua em algum lugar? Acho que não Só que eu só consigo olhar Havia um símbolo no chão Pensei que ia colocar a estátua ali Mas tem um símbolo de fogo ali Embora você percebeu alguma coisa errada Havia um espaço redondo onde algo costumava ficar Agora é a estátua Lembrem-se da lua, as estátuas verdes Estavam perfeitamente no lugar O rei do puzzle O rei do puzzle Vambora Embora você foi Sentindo pena da Estranha Agora sozinha no escuro Poderia dar uma floresta escura Brás sentiu medo Dominando Havia ido para em um lugar desconhecido Sem mais ninguém Olha o passarinho Quem fez perder o remo Embora sentia como se alguém observasse O caminho estava bloqueado O caminho estava obstruído Com uma sensação de queda A floresta se foi Brás sentia como se tivesse perdido Em uma escuridão Em uma escuridão A floresta escura Calma Você não pula ali Pula A gente desce Joga na Epic Parece que só usa o mouse Para puxar e arrastar A esperança estava tão perto Que quase se podia tocar A floresta escutou Ele falou e Brás escutou Ebrás escutou Ebrás escutou A fã tinha persistido à frente. Você está tentando escapá-la? Ou mostrando o caminho? A fã criou vida adentro. A fã criou vida adentro. A fã criou vida adentro. O fantasma disse que a esperança foi devolvido a uma lamúria. Eu lhe acelerarei, até que eles escolherem para ir embora. Ember, olhe para o fantasma procurando respostas. Este é um lugar entre lugares, para viajar enquanto sua luz se extingue. Mas ninguém passou por um longo tempo. O rei da floresta mantém a gente aqui. E as pessoas que sofrem por tempo demais se tornam lamúrias. Outra vez essa palavra, lamúria. Lamúria? Lamúria. Lamúria são aqueles que perderam a esperança pelo caminho. Se encontrá-las, mande-as para mim e eu as guiaria novamente. Quem é você? Eu não passo de um guia pelo caminho para alimentar a chama. Tantas braças eu já vi. Muitas mais que pude ajudar. Ember pensou naqueles que amavam. Ember pensou naqueles que amavam. E aqueles que haviam deixado para trás. Quero continuar, quero ajudar os outros. Quero ajudar os outros. Há outros perdidos por sua jornada. Entre elas eu as guiarei. Quero continuar. O rei da floresta observa as portas. A fogueira iluminará o caminho. Enquanto quem está perdido traga as brasas até o fogo. Tchau. Viaje sabiamente. Volte se perder seu caminho. O rei do que disse. Vira daqueles que valem mais para você. Vira daqueles que valem mais para você. Tá. A porta foi fechada e fechada. E a fogueira fala com o cara de novo? Ah, tá. Não, tá de boa. A fogueira, o fogo de campo, vai encontrar aqueles que estão perdidos. Traga embers para o fogo. Tchau. Vamos para a esquerda. Tem alguma coisa aqui atrás? Não, não dá nem para... Não dá nem para ir direito. Ah, não consigo chegar ali, né? Tinha alguma coisa ali em cima. Algum bicho ali em cima. Não consigo abrir isso? Não. Não. Não tem nenhum item para usar. O corvo segurou seu troféu brilhante com força. Tá com curvo, velho. Corre, 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 corre. Ahn, acho que eu tenho que pular nele quando... Ele abaixar? Não sei se tinha alguma mecânica. Ah, ele jogou na água, velho. Que corpo safado, mano. É, tem um ali dentro. Verdade. E o fogo? Tem outro ali embaixo. Peguei fogo, velho. Tô perigoso agora. O estrangeiro respondeu. Eu senti como se tivesse alguém te observando. Nunca me senti assim. Um é bom, parece bom. Isso parece legal. O estrangeiro estava... Eu nunca senti isso. O que se sente? É legal? Isso parece legal. Calma, vamos atrás da chave primeiro. Ahn, não. Ele não pula na água. Sei que a chave ia estar, sei lá, flutuando ali. Eu só ia pegar. Tem mais algum caminho? Dá pra coisar isso? Ahn, é pra eles que serve. Calma. Mano, sem backseat, velho. Pelo amor de Deus. Deixa aí. Recorte de diário. Os estrangeiros na água foram sem mim. Onde eu vim parar? Os espinhos se esticam para me fazer tropeçar. Tá bom? Fico pra cá, mas não tem nada. Fico pra cá, mas não tem nada. Fico pra cá, mas não tem nada. Fico pra cá. Vem lá. É. Fico pra cá, mas não tem nada. Eu tenho que ir lá. A rede de partida prendia ameaçadoramente em torno do pescoço do esqueleto. A rede de pesca partida. O que é isso? Uma chama frágil. A estranha tremia de frio. Ah, ele apaga a minha tocha. Entendi. O que é isso? Ah. Estou no chão. Falta. Força, força, força! Força! Eles foram movidos por tantos lugares escuros. Acende. Deixa no chão. Puxa de volta. Puxa de volta. Puxa de volta. Puxa de volta. Ué, você não consegue pegar um bagulhinho? Ah... Tem que levar uma... Vazi... Senta acesa, supá. É o contato. Maravilha. Muito bonitinho, velho. A estina piscou os olhos para a brasa. Já é de manhã? Por quanto tempo eu dormi?